e hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota SW4 SRX Turbo Diesel 2024 opção com cinco lugares essa é a versão de entrada do modelo se você não faz muita questão de sete lugares essa é uma boa opção para você esse carro está exposto aqui na concessionária Toyoville que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas ela tem câmera 360 graus Toyota Safety Sense uma nova multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo quero começar mostrando os detalhes desse SUV de entrada do modelo começando pelos faróis que saem aqui da sua lateral são mais afilados vindo até a frente e todo o sistema de iluminação aqui em LED esse parte aqui com filete que a luz de condição de urna que vem até o final do farol canhão de foco projetor de longo alcance com farol alto e baixo e acendimento automático aqui todo esse detalhe em Black Piano que realmente fica bem destacado junto com essa moldura toda cromada e incrementa a parte do farol que realmente fica bem destacado no para-choque nós temos esses vincos bem aparentes com essa peça em Black Piano com efeito colmeia e também sensor de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel é um item de segurança interessante que eu vou mostrar para vocês lá no interior também farol de neblina em LED e mais abaixo temos o indicador de seta que quando você apaga ele fica LED com a luz de condição diurna também aqui nós temos um bumper frontal com as aberturas de ar e o detalhe prata e uma grade inferior com o detalhe na horizontal em preto fosco mas acima a sua grade superior já é mais avantajada e todas as aberturas de ar com detalhe aqui em Black Piano câmera 360 graus frontal que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento e nós temos o logo translúcido da Toyota com sensores e o radar do sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão ACC identificando pedestres ciclistas e também veículos que depois vou mostrar no interior como é o funcionamento mais acima para-brisas nós temos uma câmera câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema e os vincos na parte do capô vindo até a frente fica bem marcante e agora eu quero mostrar o motor da SW4 a sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler agora com 204 cavalos são 27 cavalos a mais do que a versão anterior do modelo ele é um quatro cilindros em linha duplo comando de válvulas e não utiliza correia dentada e sim corrente de comando vai trazer um custo-benefício a longo prazo auxiliado pelo câmbio automático tipo sequencial de seis velocidades que teve uma atualização na parte de suspicões ela ficou mais ágil na saída de trânsito outra atualização mais à frente eles posicionaram um turbo intercooler maior com 50.9 kgfm a 2.800 RPM outra atualização referente à legislação do PROCON VL7 foi instalado filtro DPF ele vai filtrar as partículas do diesel e não precisa da utilização do Arla 32 eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa verificar detalhes referente a o consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo de entrada notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota no capô manta acústica e também uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor que eu vou continuar mostrando para você deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas ela tem essa pintura cinza metálica com os vincos bem aparentes porcante furto que já acompanha o modelo e o perfil dos pneus 265 60 roda de 18 polegadas em liga leve quero abrir imagem para mostrar a dimensão da SW4 que mede 4 metros e 79 centímetros de comprimento o vão livre de solo é de 27.9 centímetros por isso que ela conta com esse estribo lateral com esse detalhe prata e também preto fosco para facilitar para que você suba nesse SUV temos para barro tanto no primeiro eixo como no segundo eixo na caixaria de roda já esse detalhe em preto fosco esses dois vincos na parte da lateral um contorno aqui da primeira porta com vinco bem aparente até a segunda porta e um vinco que sai aqui da lateral até a parte traseira do modelo na coluna temos esse detalhe em preto fosco na parte aqui também debaixo do retrovisor que nós temos rebatimento automático indicador de seta que é o repetidor câmera 360 graus também sensor de tráfego traseiro e sensor de ponto cego aqui é bem completa cor predominante aqui é cinza granito metálico metálico bem bonita essa coisa a parte aqui da parte do maçaneta é cromada assim como esse detalhe que atravessa todo o veículo tem aquela silhueta ali que já é conhecida na SW4 essa parte da coluna B é em preto fosco no rack de teto é cinza metálico e aqui nós temos na parte da segunda fileira aqui das rodas também no segundo eixo todo esse detalhe em preto fosco e os vincos que ficam bem aparentes com esse detalhe aqui em Black piano também assim como toda a parte em vidro assada do vidro e agora eu quero abrir imagem para mostrar a parte traseira do modelo para vocês os detalhes na parte traseira do modelo começam com os quatro pontos do sensor de estacionamento com uma alerta de proximidade no painel que é um item de segurança que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior também essa peça em preto fosco que atravessa toda a parte do para-choque que fica bem marcante e tem aquela lanterna que sai da lateral vindo até a tampa traseira toda essa moldura em Black Piano com essas saliências ficam bem marcantes na parte aqui da lanterna traseira com iluminação em LED na tampa traseira nós temos aqui esse vinco bem aparente que harmoniza lá com a grade frontal do veículo e também o logo aqui Toyota SW4 SRX todo detalhe cromado assim como esse aplique que atravessa toda a tampa traseira temos limpador do vidro traseiro aquecedor também terceira lanterna de frenagem que o aerofólico já integrado junto com antena Shark Fin ali na parte do teto para fazer a abertura do porta-mala chave presencial no bolso basta apertar o botão aqui ao centro ela vai fazer a abertura automática traz muita comodidade para você que tá utilizando e como eu falei no início do vídeo essa é a a versão de entrada cinco lugares então ela tem a capacidade aqui de porta-malas de 500 litros muito amplo tem toda essa esteira aqui em cima também que você pode estar puxando para cobrir as bagagens também se necessário kit de ferramentas para você fazer a troca do step se necessário e também tomada 12 volts e essa parte com um gancho aqui do lado esquerdo direito e a iluminação aqui que a loja né esse é um modelo que tem um sistema de jbl de áudio então ela inclui 11 alto-falantes mas o subwoofer que tá aqui na tampa todo esse detalhe em preto fosco a alça que você pode estar puxando para fazer o fechamento ou apertando o botão ela vai fazer o fechamento automático e ela tem sistema de esmagamento encostou aqui numa parte do seu corpo ela para o fechamento para trazer mais segurança isso é bem interessante câmera traseira de rec depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento aqui temos a quinta roda para você fazer a troca do step se necessário e ela conta com assistente de reboque com capacidade de carga para três toneladas e meia então você tá fazendo um trailer ou algo no engate ela fazendo uma frenagem mais brusca ou um vento lateral ela vai contrabalance essa carga para trazer mais segurança na sua condução com o veículo temos aqui também lanterna de o time lebrina traseira para trazer mais visibilidade falando em segurança no teste de colisão lá tinha Ncap ela conta com cinco estrelas no total são sete airbags não são dois airbags frontais airbag de joelho para o motorista airbags laterais e também airbag cortina nos vidros os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo ela tem dois metros e 74 centímetros de comprimento eu posicionei o banco do motorista ali todo para trás o estribo realmente facilita para que você suba nesse SUV e mesmo com o banco todo para trás praticamente quatro dedos para vocês verem essa questão do espaço como é amplo aqui dentro parte do teto é cinza as alças aqui no teto e quem vem aqui atrás vem com muita comodidade ar-condicionado que nós temos aqui opção para você tá aumentando diminuindo o fluxo modo automático ou desligando e as saídas aqui na parte do teto para segunda fileira isso é bem legal também iluminação em LED e aqui nós temos esse detalhe aqui prata esse nicho que você pode estar utilizando para guardar uma coisa e tomada 12 volts também temos o detalhe aqui com portas revistas tanto lá do motorista e passageiro e esse gancho que você pode estar utilizando aqui para colocar uma bolsa uma sacola para que não fique solto no interior do veículo com capacidade de quatro quilos revestimento dos bancos em couro com essa parte mais lisa e esse pontilhado aqui ao centro eu vou descer aqui para mostrar o detalhe para vocês também da fileira dos bancos traseiros cinto de três pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes descansa braço que você tem essa opção para estar puxando aqui e também o detalhe aqui apertando esse botão ao centro tem os dois porta-copos pontos legal viajando aí com quatro pessoas ou três pessoas aqui no interior isofix que a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito que você pode tá fazendo a utilização e o legal aqui você pode tá utilizando essa parte aqui para fazer inclinação das costas para deixar de acordo o seu conforto pode estar apertando essa parte aqui e puxar o banco mais para frente como eu fiz com esse daqui aqui para aumentar o espaço aqui se acomodar isso realmente fica bem interessante e olha o detalhe você inclinando aqui você tem essa opção olha como tá aquele banco olha como tá esse então você consegue se reajustar no espaço aqui realmente é bem interessante para o modelo mesmo sendo cinco lugares e você consegue escamotear o banco pode deitar os dois bancos aqui vai ter mais espaço ainda no porta-malas isso também é bem interessante no modelo acabamento da porta aqui revestido em couro com a linha aparente toda essa parte também em couro bem macia o toque aqui a inscrição SW4 com cinza metálico já com essa parte aqui com plástico rígido e também essa parte em metal no caso com cinza granito detalhe aqui com os puxadores cromados essa peça em black piano e acionador de vidro elétrico com uma função alto natural ele sobe com um toque só nicho aqui na parte da porta porta garrafas e também o alto-falante na porta da SW4 a sua chave ela é do tipo presencial com uma inscrição SW4 virando aqui do outro lado esse botão vermelho que você consegue acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento ela vai soar o alerta uma segunda opção de abertura do porta-malas e também alarme perimétrico e volumétrico basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa fazer a abertura da SW4 agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros nós temos aqui ajuste elétrico tanto para o banco do motorista e passageiro então você consegue colocar para trás para frente regular aqui o ângulo das pernas e também a altura na altura do banco já esse outro botão você já regula a inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto eu vou entrar aqui para a gente conhecer o interior da SW4 srx turbo diesel 2024 que já está em funcionamento com opção de cinco lugares novidade aqui a multimídia que é da marca JBL com sistema Armand Cardon então nós temos aqui uma multimídia de nove polegadas com conectividade para o sistema Android alto e Apple CarPlay sem fio não tem mais necessidade você tá fazendo a conexão a livre USB para fazer o pareamento isso é bem interessante ela tem aqui quatro botões físicos aqui ao lado uma multimídia que ficou bem intuitivo ao toque parte com FM com as estações Bluetooth USB USB e projeção de tela que você consegue tá fazendo conectividade USB e também Bluetooth para você utilizar aqui com comando de voz no volante parte da telefone que quando você clica ele já vai procurar o dispositivo via Bluetooth para você fazer a utilização informações do veículo referente aqui as informações de rota autonomia o tempo decorrido velocidade média e também comparativo e histórico de consumo isso facilita bastante também as configurações gerais que você tem no veículo referente ao dispositivo som que você consegue fazer a equalização lembrando que ela tem um sistema de som JBL com 11 alto-falantes e um subwoofer um sistema de som realmente incrível muito bom nessa opção parte com o sistema e as informações do veículo que você consegue também fazer a utilização aqui ó bem fácil Apple CarPlay Android Auto basta clicar aqui ela vai procurar o seu dispositivo se ele tiver a tecnologia compatível você consegue fazer aqui o pareamento sem fio realmente é bem interessante ficou uma multimídia melhor porém não tem TV digital nem GPS integrado por conta dos dois aplicativos que temos aqui para fazer a utilização você consegue utilizar o GPS através do Android Auto e Apple CarPlay temos o detalhe aqui cinza metálico essa parte aqui em couro bem macia ao toque com uma linha aparente no console central botão start-stop para fazer ignição no veículo o detalhe aqui em black piano e também preto fosco do console central ar-condicionado que é duas zonas você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro aquecedor do vidro traseiro o fluxo do ar-condicionado para você tá aumentando onde você vai direcionar esse fluxo reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora e você consegue ligar a segunda fileira do ar-condicionado também seletor da atração 4x2 4x4 e também 4x4 reduzido temos aqui assistente de rampa e você pode usar também off-road esse assistente de descida também vamos supor que você tá numa estrada com muito pedregulho ou muito barro ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao do console vai fazer uma descida ali sem que você precisa e colocar o pé no freio isso é bem interessante também traz mais segurança ventilação dos bancos dianteiros aqui uma opção para três velocidades tomada USB para você usar um pendrive ou fazer o recarregamento de celular e também uma tomada 12 volts aqui nós temos a parte do console central que você utiliza para guardar alguma coisa porta copos basta apertar esse botão temos opção aqui para duas opções e aqui essa parte cinza a parte metálica com essa parte que parece amadeirado tá vendo com detalhe cinza que realmente fica bem interessante com essa parte prata e black piano temos aqui também a parte do câmbio que é do tipo sequencial de seis velocidades e temos aqui na opção com a câmera de ré com opção de 360 graus então nós temos a câmera de ré temos o sistema 360 graus aqui desse lado apertando esse botão fica só na parte traseira se você quiser verificar de uma maneira mais ampla aqui nós temos ângulo da inclinação aqui no volante ó aparece aqui tanto na lateral e na parte traseira para te ajudar na parte do estacionamento do veículo e por ter câmera 360 graus você colocando o câmbio no modo parking ou neutro vindo aqui na parte do painel você tem a tecla viem então apertando aqui você consegue verificar a parte frontal do veículo apertando mais uma vez o lado esquerdo e direito que tá posicionado nos retrovisores e apertando mais uma vez ela volta para a tela inicial falei para vocês que ela tem a parte com os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro então você aproximando de algum objeto como eu tô fazendo agora do carro aqui a minha frente ela vai disparar o alerta mostrando que você tá se aproximando de objeto e aqui também ela tem um ângulo de inclinação das rodas ele facilita para você não encostar na guia ou em off-road para você tá saber para onde tá posicionado a roda realmente facilita bastante nessa questão para utilização também do modelo descendo aqui para o modo drive colocando para o lado esquerdo temos as trocas de marchas manuais para frente da primeira cesta para trás as reduzidas então facilita numa descida de de serra para você utilizar como freio motor para poder estar colocando uma marcha para baixo para fazer uma retomada de curva ou fazer uma ultrapassagem com o motor mais cheio freio de estacionamento que continua sendo manual aqui nós temos três opções de modo de condução modo Eco para trazer mais economia modo normal e modo esporte esse modo esporte ela vai aumentar o giro aqui do motor porque ela vai fazer as trocas do sistema automático de uma maneira mais rápida para ficar com o motor mais cheio temos também a parte aqui com um detalhe do sistema de tração estabilidade Lembrando que ela tem assistente de rampa freio ABS com EBD e também BAS bloqueio do diferencial traseiro ajuda em off-road também o detalhe aqui com descansa-braço revestido em couro com a linha aparente puxando aqui temos todo esse espaço aqui dentro para você tá utilizando também da forma que você queira já os detalhes aqui do revestimento do banco dianteiro ele é em couro com essa parte mais lisa toda essa costura aparente todo pontilhado do centro vindo até acima temos a parte aqui com a parte lateral para trazer mais conforto regulagem de altura de cinto de segurança alças no teto e quebra-sol com opção do espelho basta você puxar aqui ele vai acender a lâmpada alógena aqui no teto tanto do lado do motorista como do lado do passageiro retrovisor que é do tipo fotocrômico vai inibir um reflexo de um farol alto vindo atrás de você é um item de segurança bem interessante no teto porta óculos e também iluminação em LED caso você deseja aqui nós temos um botão para tá ligando e desligando o sistema do alarme volumétrico caso você queira deixar algo que se mova no veículo não vai disparar o alarme temos todo o acabamento aqui em couro bem macio ao toque com a linha aparente e a inscrição SW4 que já é o botão desse porta-luvas que é menor que tem um compartimento ali do ar-condicionado que você puxa aquela tampinha e mantém aqui climatizado uma fruta ou uma bebida para o seu consumo e mais abaixo temos um porta-luvas maior e já lhe desce bem devagar aqui como vocês viram porta copos aqui para o lado do passageiro e a opção aqui com a alça para o motorista e também um Twitter com a inscrição JBL ali no cantinho e o do alto-falante também todo esse acabamento aqui é com plástico rígido saídas de ar aqui do ar condicionado com detalhe em Black Piano e aqui nós temos relógio digital facilita de alguma forma para você não dar partida para ver o horário no veículo para você que tá aí na lida no campo facilita também esse detalhe em couro aqui na parte na frente do volante e esse detalhe do volante também é igual ali a parte aqui do console central como eu mostrei para vocês também é bem bonito a parte da porta do motorista comandos iluminados quatro vidros com a função Auto Down sobe com toque só trava dos vidros elétricos trava das portas também o detalhe aqui do rebatimento elétrico do retrovisor apertando o botão ele rebate automaticamente e também regulagem elétrica dos retrovisores tanto do lado esquerdo e direito que também facilita porta copos para o lado do motorista a alça também e aqui vou mostrar para vocês o Twitter com a marca JBL e aqui também é um sistema de som fascinante quando você tiver no veículo para fazer um teste drive você vai tirar essa dúvida aqui a parte do painel temos o botão para estar ligando e desligando o bip do sistema de estacionamento o botão idly up em dias mais frios depois ela vai regular a marcha lenta do motor e aqui mais abaixo a abertura da tampa traseira a tecla vim como eu falei para vocês e o sistema DPF que ele funciona de forma automática você dirigindo o veículo ele começa a fazer a filtragem do diesel e você vai perceber que a rotação ali do motor ela vai aumentar e esse sistema demora aí mais ou menos de 8 a 10 minutos para fazer o processo ou ela aparece uma mensagem ali na tela aí sim você aperta o botão para que faça essa filtragem do diesel nós temos aqui mais abaixo a abertura do cofre do motor e também do tanque de combustível a sua direção continua sendo hidráulica com ajuste de altura e também ajuste de profundidade um volante multifuncional com esse detalhe aqui todo revestido em couro com a linha aparente comando de som comando de voz atendimento de telefone celular via Bluetooth já aqui do outro lado nós temos os comandos do computador de bordo que você consegue tá fazendo ali na parte do painel e mais abaixo aqui nós temos os sistemas referente ao Toyota Safety Sense aqui abaixo controle de velocidade de cruzeiro que adaptativo o ACC vamos supor que você setou a velocidade a 100 km por hora e um carro à sua frente diminuiu a velocidade você não percebeu ela vai se igualar a velocidade do carro que tá à frente isso realmente traz muita comodidade e segurança já esse outro botão que tá aqui faz parte do sistema de mudança de faixa involuntária vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito informando que você tá saindo da faixa de rodagem ela vai soar um alerta sonoro e também visual informando que você tá saindo da faixa de rodagem para que você se mantenha mas ela não vai fazer as correções assim como o Corolla Sedan Corolla Cross é diferente nesse modelo e aqui ela já tem um sistema pré-colisão essa ela vai identificar pedestres ciclistas e também veículos na via então caso você numa situação de risco não perceba esse essa parte eminente aí na sua frente de um acidente ela vai soar um alerta sonoro e visual também e se você não tomar uma medida protetiva ela vai acionar o pedaço de freio automaticamente para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou reduzir os danos em você que tá conduzindo o veículo mudança de marcha aqui no volante pelo pé do shift de uma maneira manual traz mais comodidade e o painel aqui o detalhe azul com iluminação branca conta giros a parte aqui com o mostrador da temperatura do motor aqui nós temos um indicador do tanque de combustível que é de 80 litros e velocímetro aqui também tela digital aqui de 4.2 com essa iluminação azul em LED que nós temos aqui o mostrador da opção do câmbio que está marcando ali parque em temperatura exterior a parte de comparativo de consumo odômetro total trip A e trip B colocando aqui para baixo nós temos marcando aqui a autonomia consigo rodar 78 km com combustível que eu tenho no tanque colocando para baixo o modo eco com indicação das pontuações e também informativo de partida tempo de cruzeiro tempo que o veículo ficou parado numa viagem colocando para baixo uma vez comparativo de consumo e colocando para baixo como eu falei para vocês a inclinação das rodas facilita em off-road ou para não encostar na guia ela vai mostrar a direção da roda que você tá virando aqui então realmente facilita bastante colocando para baixo mais uma vez velocímetro digital colocando aqui o seletor para o lado direito uma bússola de navegação para te facilitar no trânsito também colocando para o lado direito a parte com as pastas que você está ouvindo ali na rádio FM ou AM ou no aplicativo você tá ouvindo música colocando para o lado direito mais uma vez sistemas de segurança que tá ligado ou desligado que você consegue acompanhar e aqui todas as mensagens que são importantes no veículo vão aparecer nessa tela com o cinto de segurança que não foi colocado algo do tipo que é relevante vai aparecer aqui colocando para o lado direito todas as configurações gerais você segurando o botão ao centro aqui você consegue abrir todas as configurações e descendo aqui para o BSM você consegue configurar aqui ó sensor de ponto cego no retrovisor e sensor de tráfego cruzado isso realmente é bem interessante esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui da SW4 SRX cinco lugares eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo caso eu não mencionei algo você possa tá acompanhando lá depois muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal